Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus aproximou-se de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. O Senhor, ouviu a multidão passar e perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu te faça por ti? O cego respondeu, Senhor, quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga hoje de novo. Tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Pendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui para enxergar de novo as coisas que a gente ainda não vê em Deus, não é? À medida que a gente vai vendo as coisas de Deus em nossa vida, nós vamos enxergando de novo. Vamos enxergando a nossa história de forma nova. Vamos olhando as coisas e vendo as vitórias que Deus já nos deu. Como que a gente conseguiu passar por tantas tribulações e estar vivo. A gente começa a enxergar de novo as coisas. Aquilo que antes a gente vê como sofrimento, a gente vê como vitórias agora. Aquilo que a gente vê como tristeza, a gente vê como alegria. Como eu consegui passar por isso. Quem estava do meu lado? Quem me deu força? Quem me deu coragem? Quem me animou? Quem me colocou de pé diante daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tribulação? Como ela foi arrancada do meu coração? Então a gente começa a enxergar de novo. Aquele homem, Bartimeu, que é o nome dele, em outros lugares, em Mateus vai dizer que é Bartimeu, o nome desse, que é o nome do pai dele. Porque geralmente os judeus, quando nasce o primeiro filho, colocam o nome dele no primeiro filho, o primogênito. E o primogênito, e aí o pai fica sendo chamado pai de Bartimeu. Já não é mais o nome dele, pai de fulano e tal. Como muitos de nós, quem é o fulano? É o pai de fulano. Então esse cego, ele já devia enxergar antes, mas deve ter acontecido alguma coisa que ele ficou cego. E aí, lógico que quando uma pessoa ficava, tinha uma doença dessa em Jerusalém, ele era como que abandonado, porque era uma maldição. Ou ele pecou, ou ele fez alguma coisa errada, que tornou ele um homem sem graça, um homem que perdeu a graça de Deus. O pecado, para o povo de Deus, tornava uma lepra, uma doença. Por isso, a pessoa, às vezes, era colocada para fora, quando estava doente. Não ficava junto com os outros. Por quê? Porque ele pecou. Ele fez alguma coisa errada. Mostrando que o pecado destrói a nossa dignidade na família, conosco mesmo, e com Deus. E por isso, a gente deixa de enxergar, a gente começa a ver as coisas como aquele que condena, aquele que sofre, aquele que não tem mais alegria, não tem mais paz no coração. Então, por isso, esse cego vai gritar com toda a força, olha, eu enxergava, está aqui, aquele que pode me salvar. Vai dizer, olha, quando você estiver atribulado, não estiver enxergando as coisas direito, estiver angustiado, não consegue ver uma saída, o único jeito de você enxergar de novo as coisas belas da vida é em Jesus. Não tem outro. É você clamar a Jesus bem. Filho de Davi, olha, me dá a graça de enxergar de novo. Eu preciso enxergar a vida nova que eu não estou enxergando. Estou passando por essa dificuldade. Então, aquele cego gritou com toda a força. Filho de Davi, tem penado de mim. E o povo mandava calar. E ele gritava mais ainda, para dizer, eu preciso enxergar de novo. Eu preciso ver as oportunidades, o tempo novo. Eu preciso voltar a ver a glória de Deus. Eu preciso enxergar a glória de Deus. Porque só ela vai me dar alegria para o meu coração. A paz. E aí eu preciso viver essa graça. A cada dia. A minha leitura hoje vai remeter. O que a igreja faz? Como a igreja é para mim? O que a igreja vai me dar? Ela vai te dar feliz, primeiro, aquele que lê a palavra de Deus. Então, vai tornar feliz. A igreja lê a palavra de Deus para que você seja feliz. Aí depois vai dizer, também, aquele que escuta. Feliz é aquele que lê. Aquele que escuta, se não pode ler, vai escutar. E aquele que pratica. Feliz. Essa igreja é feliz. Esse é o homem que vai ser feliz. por isso, aquele cego não o enxergava mais. Mas ele ouviu. Ó, está passando aqui. Quem? Jesus. É esse. É esse que eu preciso. Aqui está. Aqui está a minha glória. Então, é esse que eu tenho que correr atrás. É esse que eu tenho que gritar. Ele que vai devolver a vida para o meu coração. Ele que vai devolver a visão para mim. Ele que vai me colocar de pé. E aí, Jesus parou. Traga esse homem aqui. E ele foi. Jesus vai dizer para ele. Está vendo? O que você quer que eu te faça? Quero enxergar de novo. E aí, Jesus, seja feito conforme a vossa fé. E aí, Jesus dizia. A sua fé te levou à salvação. Porque quem encontra com Jesus não vai só enxergar de novo. mas vai viver a salvação. Que é ainda mais. Que é mais sublime. Que é mais glória ainda. Hoje, a salvação chegou no teu coração. Porque você me viu. Porque você me enxerga. Porque agora você sabe aonde está o refúgio para o seu coração. Refúgio para a sua alma. Aonde está a vida eterna. Agora você encontrou com ela. Então, quando olhamos para Jesus, nós vamos enxergar toda esta graça. Por isso, São João disse assim. Eu conheço você como igreja. Conheço a sua conduta. Conheço o seu esforço. A sua perseverança. Mas você sofre porque abandonou o primeiro amor da sua vida. Qual é o nosso primeiro amor, gente? Deus. Quando a gente abandona Deus, nós nos tornamos fragilizado neste mundo. tornamos pessoas fracas, miseráveis, incapazes de viver a plenitude de Deus em nossa vida. Daí nós nos deixamos conduzir por todas as coisas. E tudo vai nos obstruindo a nossa vida, nos incapacitando. O mal deste mundo vai nos incapacitando. Por isso, o que eu preciso fazer para não deixar o mal entrar no meu coração? o salmo de hoje vai te dar toda a graça que você precisa. O salmo de hoje vai dizer deste salmo 1 que vai falar de feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem se junta aos zombadores, vai sentar-se, mas se encontra o seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Porque hoje as pessoas reúnem para falar mal do Papa, do bispo, da igreja, falar mal um do outro, falar mal do amigo, falar mal das pessoas. Esses são os zombadores deste mundo. E às vezes as pessoas escutam, escutam a piada de santo, de Nossa Senhora, de Jesus, escutam a piada de Deus e a pessoa fica ali escutando isso. senta junto a essas pessoas para escutar esse tipo de coisa. Em vez de meditar aquilo que Deus coloca. E aí quer ser feliz desse jeito. Não, não vai ser feliz. Ele está dizendo, não sente junto a essas pessoas, porque hoje as pessoas colocam confiança não em Deus. Aí coloca confiança às vezes numa pessoa, coloca confiança num governador, no presidente, no senado, no deputado, briga por causa dessas pessoas, mas não briga por causa de Deus. Não briga por causa de Jesus, não briga por causa da fé, não briga para não pecar. Ninguém briga para não pecar. A gente não briga para não pecar. Mas briga por causa dessas coisas, briga por causa de futebol, briga por causa de novela, briga por causa de não sei o quê, briga por tudo. Mas não briga para não pecar Existe uma mulher reclamando Porque assim Nós conseguimos atender o número de pessoas Não conseguimos todo mundo Porque não dá Às vezes tem 60 mil pessoas aqui dentro Por mais que a gente tenha 10 padres para atender É muito pouco padre para 60 mil pessoas 70 mil Nós não damos conta de atender tudo E a mulher estava lá reclamando Porque a gente não dava mais conta Acabou Aí ela brava Eu saí de casa para confessar Eu falei, quando a senhora for sair de casa Que a senhora for pensar Na hora que a senhora for Vem de vir cá reclamar porque não tem padre A senhora pensa na hora que a senhora vai pecar Se vai ter padre para te atender Que é mais fácil Porque aí você não pecando Você não precisa vir cá confessar Ninguém preocupa de não pecar Porque acha que o padre tem que estar lá Obrigado a atender ela Não, senhora É graça É bênção Mas Eu que tenho que ter consciência Será que na hora que eu for pecar Vai ter alguém para me atender? Ninguém inverte a posição Mas é fácil xingar o padre É fácil falar mal dele Ah, o padre não quer atender Queremos e atendemos Mas não damos conta de atender todo mundo, não E aí a pessoa não pensa Na hora de pecar Se vai ter padre Então por isso ele está falando Não sente junto aos malvados Não dê Volte ao primeiro amor Qual é o primeiro amor? Deus Coloca Deus que você vai evitando os pecados Medita a lei de Deus Que aí a gente vai evitando os pecados Vai ter pecado venial Vai ter um pecado Os veniais é mais tranquilo Que diante Aqui no momento do ato penitencial A gente já é perdoado Os pecados veniais Mas lá no tempo da Páscoa Preparação da Páscoa Eu vou confessar também Mas está aí Eis aquele que é semelhante a uma árvore À beira da torrente Plantada sempre Dá frutos todo o tempo Jamais suas forças vão murchar Eis que tudo que ele faz Prospera Porque o homem de Deus É a mulher de Deus Que não medita sobre Os conselhos dos perversos No ano, no caminho dos malvados Mas escuta e medita a lei de Deus Aí ele enxerga de novo Todas as coisas se tornam belas Porque quando a gente está alegre Feliz de estar em Deus Não tem nada ruim A gente enxerga tudo A gente vê todas as coisas belas Então hoje Deus está nos devolvendo A visão de que a gente precisa fazer Para viver bem Por isso ele está dizendo Mas outra é a sorte dos perversos Ao contrário São iguais palha seca Espalhada e dispersa pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada do malvado Leva à morte Não deixe o mal tomar conta do seu coração Porque te leva à morte Morte significa inferno E tem gente que já vive o inferno Todos os dias Está vivendo já o inferno Todos os dias E depois morre e vai para o inferno também Porque aí vai viver o resto da eternidade Mas é nós que escolhemos os caminhos É nós que temos que ter Essa graça De enxergar os caminhos que eu estou caminhando Por isso Deus nos devolve essa alegria De que a gente possa viver Como vencedor Hoje a palavra diz O vencedor darei de comer A árvore da vida A vida eterna Porque alimenta Corpo, sangue, alma A divindade de Jesus Se alimenta da sua palavra Da sua vida E enxerga A vida nova A cada dia A cada instante Essa é a vitória de Cristo Em nós Fechamos nossos olhos Não sei o que está fazendo você Enxergar diferente Mas se você começar a enxergar Em Cristo Você vai ver Todas as coisas belas da vida Deus tem que dar Olhos novos Um jeito novo de ver as coisas Que o Senhor nos conceda Essa graça No dia de hoje Que o Espírito Santo Possa purificar os nossos olhos Nossos sentimentos Nossa vontade Nossos desejos Que assim A palavra de Deus Que nós escutamos hoje Seja guardada No nosso coração Que nós a meditamos E que ela nos leve A salvação E que nós a meditamos 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 E que nós a meditamos